Hoje uma receitinha de família especial para você, torta de ricota. Eu sou Malu Rodrigues e este é o canal Malu Visita. Gravamos para você uma receita rápida, mas muito gostosa, de torta de ricota. Você vai precisar de 400 ml de creme de leite fresco. Eu estou usando creme de leite saboroso. Muito importante usar sempre ingredientes de boa qualidade. 4 ovos. Gente, essa torta é muito fácil. É só colocar tudo no liquidificador. Você vai precisar também de uma lata e meia de leite condensado. Esse nosso aqui é feito em casa. É homemade. Nós vamos usar também 2 colheres bem cheias de amido de milho. Muito simples. Coloca tudo no liquidificador. Nós vamos precisar de 500 gramas de ricota. Quanto mais fresca, mais saborosa, melhor. Eu estou usando ricota saboroso. A ricota saborosa tem 350. Então eu vou tirar 150 de uma segunda ricota. Duas coisas muito importantes quando você vai fazer doce. Liga o forno primeiro e já deixa uma forma untada. Muito simples. Essa é a textura da massa. Muito simples, mas muito rica. Vou colocar um pedacinho de ricota, mas não tem problema. Maravilhosa. Com creme de leite, leite condensado, ricota e ovos. Agora nós vamos levar ao forno, que já está pré-aquecido. 180 graus. E ela vai demorar mais ou menos uma hora. Tá gostando da receita? Então deixa um joinha aqui pra gente. Se inscreva no canal. E conta aqui pra mim como que você faz sua torta de ricota. Uma vez que existem muitas receitas. Quando ela saiu do forno, ela saiu bem altinha. Aí ela passou a noite na geladeira. Agora nós vamos virar e vocês vão ver a textura disso, que macia que é essa torta. Essa é a nossa versão da torta de ricota de liquidificador. Super fácil, super cremosa. Pra você que ficou até agora, um grande abraço. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou da receita. E se inscreva no canal para receber todas as nossas novidades. E até a próxima receita! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho